Hoje nós viemos à Prefeitura de Viçosa, vamos bater um papo com o vice-prefeito de Viçosa, José Luiz de Arruda Alves, o querido, conhecido, Tilú. É o Tilú do Lá, o Tilú do Posto, Tilú aí da Zona Rural, e nós vamos saber um pouco dele, se ele está adaptado já à função de vice-prefeito. Vai ser agora, no canal Brenda Santonioni. Tilú, muito obrigada por você ceder um espaço aí na sua agenda para receber o canal Brenda Santonioni. Muito tranquilo, a Brenda é uma satisfação de receber. Sempre estarei disponível quando você quiser e a gente sempre está disponível, principalmente as suas pessoas. Uma vez nós dois fazíamos parte do conselho de patrimônio público, o colégio de Viçosa não tinha começado a ser reformado. E nós começamos a conversar do que seria possível fazer aqui. Na época nós discordamos e você falou, Brenda, eu gostaria que ele fosse um colégio, que fosse ainda uma escola. E agora? Você mudou a sua opinião estando aqui? Não. Mantenha o mesmo posicionamento, o mesmo pensamento. Aqui é a origem, aqui é um edifício centenário. É uma escola tradicional. Então, se a gente mantivesse uma escola técnica, seja municipal, seja municipal, estadual ou federal, estaria no mesmo segmento, no mesmo objetivo aqui todo. E se você observar, olha o que o colégio é. Estão descartelizando um patrimônio no qual nós estaríamos. Com certeza, uma escola não estaria modificando. Não estou criticando, nem que eu estou apenas dizendo que tinha um objetivo e nós estamos perdendo história. Mas não é possível. Hoje é uma realidade e eu não vou mudar a minha opinião, mas também agora já passou daquela ocasião, mas continuo achando que aqui deveria ser uma escola, principalmente técnica, como ela funcionou nos últimos dias, que era uma escola técnica de contabilidade e, por sinal, municipal. Quantos alunos, quantos contadores, quantas pessoas que passaram do colégio e que hoje são profissionais liberais, hoje são profissionais de carreira. Então, é uma história. E essa história, o patrimônio na época que eu defendi é, continuo defendendo. Falar em patrimônio, você agora como vice-prefeito, você tem dado uma atenção lá ao setor de patrimônio? Olha, eu sei que as coisas andam um pouco paradas por causa da pandemia, mas você vai dar uma atenção, ou vai dar uma atenção especial porque você já tem essa experiência lá como conselheiro? Olha, eu jamais estaria com isso naquilo que eu preguei lá atrás, os objetivos que eu tinha lá atrás. Então, não só o patrimônio, mas qualquer setor do governo municipal, no qual faço parte, eu estarei sim defendendo aquilo que eu gostaria, mesmo que a minha voz não tenha influência. Mas o relacionamento do patrimônio, como os outros setores da prefeitura, é institucional, é de respeito. E então, eu como vice, estou tomando alguns cuidados de ajudar a comunidade, ajudar a administração, sem interferir nas decisões superiores. E você é um empresário, muito ativo, já fui até presidente da associação comercial. E como você está recepcionando a classe empresarial aqui, neste momento de pandemia? Como se eu estivesse lá na casa empresarial. Eu fui presidente da associação comercial, hoje casa do empresário. É, tudo é o mesmo objetivo. Continuo sendo membro efetivo do conselho. Que processo, quem? Ex-presidente, sempre será conselheiro. Eu, hoje, estou na administração pública, mas sem ter os olhos voltados para a classe empresarial, conciliando ambas, o público e o privado. E ali, o privado, a gente, eles, eu tenho uma visão que eles são sustentadores do recurso, da receita, da renda. Então, não vejo como uma coisa é não caminhar paralelo. Tem todo o meu respeito e sou parceiro, e eu sou um parceiro, e eu trato eles como se fossem meus colegas, sem interferir nas coisas públicas, sem prejudicar as coisas públicas. Vice-prefeito de Viçosa, homem do campo, que adora ainda passar final de semana. Não sei se agora você está tendo tempo de passar final de semana no campo. E a zona rural? Que carinho ou que projeto vocês têm para lá? Olha, nós estamos passando por uns momentos difíceis da administração, porque todo início, até que você organiza, até que você planeja, até que você forma equipe, então, nós estamos ainda no período que requer essa atenção. Mas a comunidade rural, a gente sabe da dificuldade que está tendo, estrada, pontes, é o que eles mais precisam. Não deixei de ter os olhos voltados para eles. Embora exista uma hierarquia que nós temos um secretário de agricultura, que é o Geraldinho, merece todo o nosso respeito, e a gente está aí, nós estamos com situações difíceis. Encontramos nenhuma máquina funcionando, nem o APAR. Hoje já temos o APAR funcionando, já está em serviço, licitamos uma. E se não for suficiente, a gente ainda vai estar. Um carinho continua, os olhos estão voltados para eles. É o homem do campo que nos sustenta aqui na cidade, como os empresários possuem recebendo. O homem do campo merece todo o respeito, porque são eles que produzem, são eles que trazem alimento no segmento deles. E Viçosa, em particular, nós temos a bacia leiteira, nós temos granjas na região, temos a grande parcela do agricultor familiar. Então, são muito importantes na cadeia e dentro do nosso processo municipal. Mas eu soube que você tem um projeto aí na manga, que seria, a longo prazo, que seria a piscicultura aí na redondeza da zona rural. Isso ainda, você está vendo viabilidade para esse projeto? Sim. A gente já passou o seu projeto, então, esse projeto não é um segmento da piscicultura. É um projeto de produzir água. É produção de água. Seria o SAAI, junta os produtores de água nascentes, a gente preservar as nascentes, produzir, mas o produtor tem uma taxa, como é a Cantareira, como é o Sul de Minas, fornecendo água para o estado de São Paulo. Então... E dinheiro para o nosso município? Sim. O SAAI não te cobra água. Sim. Ela paga água para o todo. Não. Então, são esses. É um projeto complexo, que a gente merece um estudo grande. Já passei por SAAI, estão em fase de estudo. Então, tem outros projetos em andamento. É proteção das vacinas, e tal, as bacias. Mas, na minha visão, é que, se nós não damos alternativa ao produtor que tenha água, para produzir água, segurar a água lá e liberar quando a gente precisar, aí que a piscicultura entra. E aí